Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e se Andrew Garfield tem pouquíssimas possibilidades de ganhar o seu espetacular Homem-Aranha 3, mas pode voltar e continuar sua história em Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire é bem diferente. Então existe a possibilidade do Tobey Maguire ganhar a sua continuação Homem-Aranha 4 tão esperado por muita gente, olha, segundo aquele vazamento anterior daquele vídeo que eu fiz do Alex from CC sobre o Andrew Garfield, sobre isso que eu já tinha dito, de que não existe grandes possibilidades dele ganhar um filme, mas a história dele vai continuar em algum outro filme, em Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire é diferente, porque ele foi questionado exatamente nesse tweet, nessa fala que ele disse, e ele respondeu da seguinte forma, sobre Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire, ele disse que nesse caso é um pouco diferente, opa, então aí já tem uma mudança aí, já modifica muita coisa. Se o Andrew Garfield pode não ganhar um filme, Tobey Maguire pode estar se encaminhando para fazer o seu quarto filme pela Sony Pictures? Isso é interessante, isso seria bacana. Será que esse filme, Homem-Aranha 4, poderia juntar até o Andrew Garfield e assim ele continuar a sua história e as coisas serem interligadas com algo relacionado a multiverso? Também pode acontecer. E se for rolar isso, é incrível. Eu quero muito ver Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire, assim como eu gostaria muito de ver o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield. Seria sensacional e há um bom tempo já estão falando, especulando sobre a volta do Tobey Maguire em Homem-Aranha 4, seria sucesso absoluto. A gente sabe, é filme para bater bilhão ou até dois bilhões, assim, porque a popularidade dos Aranhas, tanto do Andrew, principalmente do Tobey, é gigantesca. O grande problema disso é a Sony. A Sony está fazendo um festival de porcaria. Madame T, a gente viu isso de forma bem clara. Foi uma porcaria. Agora, para funcionar Homem-Aranha 4, precisa de investidores, precisa de grana e precisa de uma coisa fundamental. Sam Raimi dirigindo e tendo absolutamente tudo nas mãos dele. A Sony não pode se meter com aquelas ideias horrorosas, se meter no filme e ter a chance de estragar. Quem quer abrir a porta do DC, espera! Horripilante. Tem que entregar o filme totalmente para o Sam Raimi fazer e colocar suas ideias ali. Talvez a Sony coloque uma ou duas ideias ali, digamos assim, que o básico que a Sony quer fazer e o Sam Raimi se vira dali. Porque senão não funciona. Senão vira aquela bagunça, eu tenho medo. Depois que eu vi Madame T, eu fiquei com muito medo de qualquer produção da Sony, até produções do Homem-Aranha. Porque se a Sony errou com o Madame T, pode errar com o Homem-Aranha também. Sinceramente. Mas vamos aguardar, vamos esperar, porque quando a gente menos espera, quando vê, lança Homem-Aranha 4 do Tobey. Vamos ver. Vamos ver por enquanto. São só rumores, são só vazamentos, vamos esperar. E não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like se você quer saber tudo, absolutamente tudo sobre ele. O nosso Cabeça de Teia aqui no canal mais rápido da galáxia. Vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele. O nosso Cabeça de Teia. Até mais.